Família, hoje a gente vai comprar aquela ilha! A gente quer comprar a ilha. Vamos ver então. Você quer o contato dele? Sim, pode ser. Quer mesmo? Quero, tô falando. Não tá aqui no meu iPhone 14 pro Max? Ei, quero um negócio aqui. Eu vi se mexendo, hein. Corre! Corre, Léo! Corre, Léo! Corre! Ai, meu Deus, o vulgar não caiu! Não caiu! Família, hoje a gente vai comprar aquela ilha! Salve, família, firmezão, tudo bem com vocês? Eu sou o Bugalu, morador da Mansão Move, Cat, Ju Araújo, Vitão, Thay, Léo. E hoje é o seguinte, família. Vocês estão vendo esse barco aqui? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nele e vamos naquela ilha. A gente vai querer comprar, a gente vai tentar comprar a ilha. Isso, a gente vai comprar a ilha. O que vocês acham dessa ideia? Eu sempre quis uma ilha. A gente vai comprar junto, pra Mansão Move! Ah, não! Então, sem enrolação, família. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha e partiu comprar a ilha. Bora! Ei, gente, 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 o barco tá na água, não? Ah, pelo amor de Deus! Deu, né, meu povo? Como a gente vai remar na areia? As mulheres entram e os homens empurram, é lógico! Ei, o mundo tá moderno, os homens entram e as mulheres empurram. Nossa, que lógico! Mas... Tem no 2022 esse machismo na minha frente? Vai, vamos empurrar aqui, vai, 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 vai! Não tem nem força, coitado! Vai ter que chamar os caras que trampam aqui, ó, amigão! Ajuda aqui, por favor! Nossa, a gente esqueceu do colete! Colete? Eu sou surfista! É porque nós somos da Mansão Movie, não de uma... A gente não é pirata, né? Algo assim do tipo. Não, a gente não é pirata, pô! Ainda! Infelizmente, a gente vai precisar de um piloto, que não vai ser eu, porque eu nunca pilotei nada. Antigamente, eu remava com um colchão numa boa de ar, hoje eu vou comprar uma ilha. E é isso, um beijo pra vocês! Esqueça tudo! Esqueça tudo! Pois é, né? Eu tenho meu lugar especial longe desses povos aí, ó. O meu é particular, rapaz! Sai fora! Tem que botar essa menina aqui comigo! Mais um de vocês pra cá, ó! Ah! Esqueça! Eu vou no toque aqui, ó! Vocês são preparados? Não! Não! Ah! Meu Deus, eu tô com medo! Uh! Uh! Gente, olha aquela ronda! Salvou! Pode mirar! Que a gente aqui não tem medo de... Eu sei nadar! Pode mirar! Eu sei nadar! Pode mirar! Porra ela assim, ó! Eu vou ficar ruim no lugar quédico! É! Uuuuh! Ah! Ó, tá nosso hoje, ó! Ai! Ó, peguei um peixe, ó! Tomei! Adora! Cruxa! Cuidado, tubarão vai te pegar! Tubarão! Te amo! Falcão! Tira! Meia! Tom! 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 Hoje a lancha é no TED do Parque! Tá chegando, hein? Olha a banana lá, gente. Essa ilha toda aí que vai ser nossa? Sim. Quanto custou amanhã? Mais ou menos, aproximadamente. E com aquilo ali, gente? 5 milhões? Sim. Dá tchau, gente, dá tchau. Tchau! Galera, tchau. Não é pra deixar a gente na ilha, não? Porque é que tá dando a volta. A nossa entrada é diferente, né? A gente vai comprar. Não é outra coisa. É, outra coisa. Olha a bife, olha lá. Bom, menina, acabamos de chegar na ilha. Agora eu quero saber com quem que a gente fala pra comprar isso aqui. Se não tem uma pessoa, sei lá, que cuida da ilha. Esqueça no Google, dono da ilha. Tem essa casa aqui, obviamente tem um caseiro, então vamos lá procurar. Bora lá, velho. Amigão, tudo bem? A gente tá querendo comprar essa ilha. O que que a gente fala? O Concebio tá ali, ó. Como é o nome dele? Edmilson. Edmilson? Eu sou o Bugalu, a gente compra ilhas. E a gente vê o que ele compra essa hoje, que nem a gente fala. Vamos vender, então. Você quer o contato dele? Sim, pode ser. Quer mesmo? Tô falando. Não tá aqui numa iPhone 14 pro Max? Pera, nota o meu número aí. Como que é? E pra dar um passeio lá dentro, a gente paga aqui. Não, hoje não tá fechado. Não deu mais pra subir lá pra gente. Tá fechado, não bate ninguém hoje. Família, então, como vocês viram, o cara não quis negociar a ilha. Muito menos deixar a gente passear. Porém, a gente encontrou um caminhão secreto. Essas pedras aqui vão dar por detrás dali. Então a gente vai explorar. A gente vai escalar isso aqui? Sim, vai ser o jeito. Esse eu acho corregado. Só não tem jeito pra morte, bora. Sem sandália pra não deslizar. Esse povo só inventa. Domingo, duas da tarde. Deixa o chinelo com a produção. A produção vai escalar também. Ah, depois aconteceu. Bota aqui, bota aqui. Bora, bora, bora. Bota aqui, bora. Ei, se escorregar. Olha, se alguém escorregar, a gente só vai chamar o médico depois que a gente comprar a ilha, hein? Então vai ficar aí jogado. Mano, quem caiu, eu morri muito. Ei, Léo. Vem, Léo. Ei, gente, se essa chitara quebrar aqui, eu vou cair lá embaixo. Balança, 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 balança. Eita, ali vai ser preso. Eu nunca tinha explorado essa parte da ilha. Como é que a gente vai escalar aquela rocha? E eu vou falar uma curiosidade pra você aí de casa. Quando é de dia, as pedras ficam muito quente. Se a pessoa não estiver vendo de casa. É, muito quente. E aí, ao anoitecer, as pedras ficam geladas e as cobras vêm pra descansar. Não anoitecer! Anoitecer cinco horas da tarde, tá? Ou seja, tem cobra! É que eu tô aturando. Calma. Aí, foi. Então, produção. Ai, meu Deus. E agora, com esse lance daí, Ju? É o mais fácil. É só vocês estacar. Nem todo mundo canteado na floresta da selva amazônica, não, minha querida. A gente saiu. Entendi! Eu não vou subir. Gente, se tiver uma cobra aqui. Fudeu! Ah, atendi! Ela tá com mais medo de você do que você dela, confia. Ai, meu Deus do céu. Fudeu, fudeu, vou ficar aqui. A menina veio fazer trilha com sapato de chinelo. É, consegui! Gente, tem cobra. Tem cobra. Rápido, rápido. Cobra, 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 cobra. A gente pula. Bugalu, bugalu. Meu Deus! Ai, que que é isso? Ai, minha costela! Quebrou a costela dele ainda. Achei um moto! Juliana, esse é um pedaço de sal. Ó a caninara. Manda o grau, manda o grau. Caraca, eu bati na mão. Eu gosto. Conseguimos atravessar a parte das pedras. Tem uma galerinha curtindo aqui essa outra parte da ilha. Com certeza eles foram xereta. Igual a gente, porque ninguém podia entrar. E é isso, agora vamos explorar, vamos ver o que tem aí. A intenção era comprar a ilha, não deu certo. Entramos de penetra pelas pedras. E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer dancinha dentro da ilha? Produção, achei uma entrada aqui, ó. A gente ajudou muito, agora a gente acha uma entrada. Se uma cobra picar, quem vai chupar o veneno? Eu. Já temos a salva-vidas. Não, não. Agora o Vitor vai lá e deixa a cobra picar ele. Só pra ele ser chupado. Cadê essa cobra? Vocês estão pro... Ai, faz o seu olho. Por isso que eu sou ando de óculos. Vocês sabem que não pode subir na mata, né? Senão leva chicotado. Não, saci aparece. Tamanho da mata! Eu vou subir agora nesse, pra ver que é tudo em cima da gente. Olha ali. Eu vou derrubar todo mundo. Calma aí. A gente tem que chegar do outro lado, onde a gente tava. Não, mas o cara vai ver a cantina. Vamos marcar a árvore, pra gente saber por onde voltar. Vamos arrancar o fio de cabelo do Vitor e ir marcando. Agora a gente sabe que é por aqui que a gente tem que vir. Coteiros em ação. Marque isso aqui também. Olha a cobra! É mentira! Gente, eu já tô vendo a saída. Venham pro outro. Ui, eu quero a gente... Ai, meu Deus, calma. Encontrei a saída, eu venho logo, para de chorar. Caralho, tem coisa agarrando no meu cabelo. O Vitor tá marcando mais as árvores. A gente tá marcando isso, né? E aí, quero um negócio aqui. Eu vi se mexendo, hein? Corre! Corre, Léo, corre, Léo. Corre, Léo. Ai, meu Deus, o bugalo caiu! O bugalo caiu! Lucas, dá uma armadilha! Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Puxa ele, puxa ele! Vem, 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 bugalo! Puxa ele, vem, vem, bugalo! Ai, puxa! Meu Deus! Aê! Acabou o pesadelo, Léo. Sai no mesmo lugar. Ah, não acredito. Não acredito. Eu tava sem toda essa massa, pagando de Tarzan, pra sair aqui no mesmo lugar que eu poderia ter vindo pela areia. Quem é que guiou a gente também? Eu. Olha que era a armadilha dos deuses. Olha isso. Tinha veneno lá dentro do Nucle. Olha! Eu tenho certeza que é de um dos canibais que eles querem almoçar alguém. Achei o de entrada, vim! Ah, não! Sai daí! Sai daí, Gita! Vai sozinho, Deus me lembre. E é isso, família. Demos um rolezinho na Elia. Se vocês querem que a gente explore ela mais a fundo... Eita! 30 mil! 30 mil likes vai ter uma partida de a gente entrando a fundo. Vocês viram que no começo eu já caí na armadilha? Tô todo vermelho. Eu tô me coçando, ó. Cheio das zicas. Imagina. A gente armou outro guia. Um que não ande em círculo. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Olha a mão! Família, hoje a gente vai comprar aquela ilha! A gente quer comprar a ilha. Vamos vender então. Você quer o contato dele? A pessoa? Sim, pode ser. Quer mesmo? Quero! Quero! Quero pular! Ai meu Deus, o galo caiu! Galo caiu! Calo caiu! Calo na armadilha! Calo na armadilha!